Sete quilômetros em uma maratona que vai sacudir a PA 112 neste final de semana. A Rota do Monte Negro é a mais nova sensação de corrida de rua em Bragança. Estou aqui com o Fabrício, que está na organização desse movimento, e mais de 100 corredores estarão na famosa Estrada do Monte Negro nesse primeiro grande desafio. Aliás, Fabrício, virou tendência por Bragança a corrida de rua. É, tendência, né? Tendência boa. A gente costuma falar que saúde também se constrói. E a corrida de rua nada mais é do que saúde. E esse final de semana, no sábado, dia 21 às 17h30, a gente vai ter ali um movimento gigantesco de mais de 100 atletas, mais de 9 municípios inscritos, movimentando o bairro do Alto Paraíso, Bragança e a rodovia. E com saída e chegada de quais pontos, Fabrício? A saída vai ser lá do campo do Nacional, da família Nacional. Por sinal, muito obrigado, viu? A família Nacional, lá que no mês que vem está fazendo aniversário também. Deram muito apoio para a gente no campo. Vai ficar ali após, no quilômetro 8, entre o 7 e 8, vai ser a largada, justamente em frente ao campo do Nacional, na família Nacional, em frente a uma escola que tem. De lá até o bairro Alto Paraíso. A nossa chegada vai ser aqui no começo do Alto Paraíso, que dá certinho 7km. Teremos pontos de hidratação na largada, um ponto de hidratação no quilômetro 2,5, um ponto de hidratação no quilômetro 5 e hidratação na chegada. Nós temos o apoio do Demutran, guarda civil, muito obrigado, viu, Demutran, guarda civil, a Secretaria de Saúde, com a ambulância também. É uma corrida com todos os aparatos, uma corrida para que o atleta venha, se sinta bem e com segurança. Atletismo é esporte, esporte, adrenalina e desafio. E a primeira corrida, Rota do Montenegro, faz parte desse movimento tão importante que a partir de agora já começa a se profissionalizar em Bragança também. E não esquecendo, né, Matheus? Gente, saúde também se constrói. Não é só comer bem, é fazer exercício físico. Procure uma academia, um funcional, corrida, bicicleta, enfim. Exercite-se, saúde também se constrói. Primeira corrida, Rota do Montenegro, neste sábado, 5h30 da tarde. Exatamente no quilômetro 7 da rodovia do Eniseu, PA 112, Bragança.